Lar de Frei Luiz apresenta A palestra que você não assistiu Bom meus irmãos, é chegado ao momento da nossa palestra de hoje É sempre um prazer receber nosso irmão Tiago Brito nesta casa Ele esteve conosco aqui várias vezes Mas toda vez é como se fosse a primeira vez É um prazer ter você junto de nós aqui Tiago é do Rio de Janeiro, é médium e orador Divulgando a doutrina espírita através de palestras, livros, vídeos e programas de rádio e pela internet É diretor de conteúdo do canal Amigos da Luz, onde também é ator E apresenta na Rádio Rio de Janeiro o programa Conexão com o Espiritismo Ao vivo toda quinta-feira às 17 horas Possui dois livros publicados pela nossa editora Pela editora do Lar de Frei Luiz Que são eles, Médicos da Alma e o Diário de um Quase um Anjo Toda a renda da venda desses livros É revertida integralmente Para as obras sociais do Lar de Frei Luiz Tiago doou integralmente os direitos autorais E a receita da venda dos livros para esta casa Então é um prazer recebê-lo E agradecemos por este ato É com você agora, Tiago Um abraço Oi gente Boa tarde, tudo bom? Não estranha não, de repente vocês estão acostumados com esses palestrantes iluminados Fala difícil Parece que engoliu André Luiz, Joana de Anjos Eu falo meio 2023 mesmo De vez em quando vocês vão ver uma gíria Desculpa decepcionar vocês aí Estava esperando alguém iluminado, né? Você vê, nem blusa branca eu achei hoje Eu vim num azul Frei Luiz Ficou bonzinho, né? Dizer para vocês Eu fico muito emocionado toda vez que venho aqui Eu estava entrando Eu fiz um story Botei no Instagram Eu falei Eu não sei se vocês vão me interpretar mal Mas eu estou entrando aqui Num parque temático espírita Se tivesse o Mickey Espírita Ele tinha que estar aqui Eu acho isso o máximo Milhares de pessoas Podia ser passeando Mas A maioria de nós está aqui porque É passeando É que a gente ainda não aprendeu, né? A gente gosta de ser visitado pela Vocês vão se fazer de durão agora Geralmente quem nos convida Para se aproximar de Jesus É a tal da Vocês sabem Fica aí fingindo que não é com vocês E eu estou aqui na frente Porque eu como Espírito de Luz Eu venho trazer para vocês Essa bênção, né? Eu que sou muito mais iluminado Por isso que eu estou aqui em cima Vocês perceberam, né? Lógico que não Ó, está vendo? Falei Na verdade O Wilson falou ali Algumas coisas que eu faço No movimento espírita É por necessidade Aqui no meu íntimo Eu queria estar no Netflix agora Dentro de uma piscina Um furor quentinho Mas não posso De vez em quando posso Mas hoje não Essas atividades que eu faço É porque eu estou muito mais doente Que vocês que estão aí sentados Sou uma alma doente Na verdade é até feio Que eu vou fazer Mas a maioria deles aqui São que nem eu Doente Não queria estragar Esse mito de vocês Tem gente às vezes Que quer beijar a mão Acha que é especial Que é médium Para de se iludir Essas encarnação toda Você se enganando com os religiosos Para com isso Somos nós Doentes E eu estou aqui Porque eu estou buscando a minha cura Eu acho que eu estou Quase encontrando O Tiago de hoje É menos pior Que o Tiago de ontem E o Tiago de amanhã Vai ser um pouquinho melhor Do que o Tiago de hoje Eu tenho muita fé nisso Você me dá um copinho De água desse Que eu estou hoje Com uma amidalite aqui E é sobre isso Que a gente vai falar A nossa verdadeira cura A maioria de nós Aqui no Lar de Frei Luiz Você aí No nosso No nosso Youtube Aproveita Curte Compartilha Se inscreve Você andando Nas Alamedas A maioria de nós Está aqui Buscando a nossa cura Muitos buscando A cura física Alguns já despertaram Para buscar a cura Do Espírito Mas a gente gosta Uma publicação Uma publicação Um vídeo Onde ela estava Ensinando o seguinte Quando você for Num lugar Com uma carga Pesada Com uma energia Pesada Ou quando você Ou quando você for Num cemitério Ou quando você for Numa festa Meio Desequilibrada Tampe o seu umbigo Com fita turex Ou fita crepe E aí Você bloqueou O chakra E aí você Está Protegido E aí Gente Está protegido Ou não está O espiritismo É complicado Tem gente que Corre do espiritismo Porque você Começa a entender O negócio Você começa a ler Ali Você fala Ah não Porque quanto mais Te é dado Mais você Se cobra Eu até queria Continuar nessa ingenuidade De receitas mágicas De receitas prontas Para eu não ser Atingido Eu pego o durex Pego a fita crepe No meu caso Tem que ser uma fita crepe Um pouco maior Não rir não Por isso que você vai Para o umbral Para de rir de mim E aí você coloca Ali está protegido Eu queria acreditar Que as nuvens São feitas de algodão Eu queria acreditar Que se eu guardar Um amuleto Dentro da minha carteira Eu estou protegido Mas o espiritismo Não deixa mais Eu acreditar nisso A fé raciocinada Porque As coisas Não são fáceis A gente quer brincar De estar aqui No planeta terra Na facilidade De férias Mas não Não estamos A gente está aqui Sentindo dor E tentando encontrar A nossa cura Para você não ser atingido Por energias Ruins Deletérias Não é o durex Que vai te proteger É uma coisa Muito mais difícil Do que colar um durex É você Sintonizar melhor A sua vibração É você Cara Dá muito trabalho Fazer o bem Fazer caridade Eu vou sair por aí Ajudando os outros Ajudando quem Precisa de companhia Ajudando quem Está doente Ajudando quem Está sem comida Não Eu vou colocar Meu amuleto Na carteira Coloco o durex No umbigo E estou protegido A nossa verdadeira cura Não está Nessas receitas Mágicas Das facilidades Muitos de nós Que estamos aqui Hoje Visitando o lar De Frei Luiz Ou em tratamento A gente hoje Vai se perguntar Por que Eu estou sendo Visitado Por essa dor Por qual motivo Essa dor Me visita Nesse momento Da minha vida Pergunta Sabe aquela Criança chata Que pergunta um monte De vezes Allan Kardec O bichinho Perguntou Me dezenove Vezes Um monte de coisa E a gente tem Que perguntar Por que Que essa dor Me visita Por que Que eu passo Por esse problema Tudo tem um porquê Você erra Você vacila Deus não Não tem nada errado Está tudo Sob controle Bom Os fariseus A gente está em 2023 Eu vou falar Mais ou menos assim Os fariseus Eles estavam Bolados Com o tal De Jesus Não pega muito Aqui minha careca Não Pouca telha Aqui em cima Eles estavam Incomodados Com Jesus Porque Jesus Não tinha frescura Nós esperamos Nós esperamos Heróis Imbatíveis Que andem Em tapetes Vermelhos Que tenham Coroas Cravejadas De joias De joias E ouro É esse herói Que olha os outros De cima É esse herói Que não senta Com qualquer um O inatingível O inalcançável Tem esse glamour Se é difícil Falar comigo Eu ganho Em status E JC Para os íntimos J Parceiro Jesus Ele não tinha Frescura não Ele sentava Para comer Com qualquer um Pessoas De má vida Vocês já pararam Para pensar Como seria Jesus hoje? Porque tem gente Andando atrás Do Jesus Errado De repente Pegam um homônimo Aí E estão seguindo Jesus errado Vocês conhecem O Jesus Da vingança? Eu não conheço Mas tem Vocês veem Na televisão? Vocês veem Na internet? Vocês veem Nos discursos Inflamados? Jesus Estranho, né? Jesus Do ódio Da raiva Se não pensar Como eu penso Então eu vou te odiar Você é meu inimigo Vocês conhecem Esse Jesus? Não E olha Eu posso escrever Na minha camisa Cristão Botar uma faixa Aqui 100% Cristão E está Seguindo O Jesus Errado O Jesus De verdade É esse aí Os fariseus Bolados Perguntaram Assim para os Seguidores dele Por que Que o seu mestre Senta com essas Pessoas aí Com esses Pecadores Por que Que ele Come com eles? Jesus Escutou E ele Mesmo Respondeu Não Necessitam De médicos Os Sãos Mas sim Os Doentes Jesus Veio Para os Doentes Vocês Sabe Quem são Os Doentes De hoje Em dia? Não? Somos Nós Somos Nós É com A gente Jesus Veio Para a gente Para os Doentes Doentes Da alma E qual é a função Das nossas Dores? Hoje eu perguntei Lá no meu Instagram O pessoal Respondeu Animado Qual é a função Das nossas Dores? Por que Que a dor Está na sua Vida? Olha O mercado Da fé Vai dizer Que A gente Resolve A sua Dor Passa Seu Dinheiro Para cá Está até Pensando Isso Não Quer Engarrafar Água Daquela Fonte Não Dá para Vender O pessoal Paga Caro Não Ia ser Um Sucesso Lógico Ia Pensa Nisso É Seu Obsessor Que está Mandando Te Falar Isso Os mercenários Da fé Eles vão dizer Para você O seguinte Vamos resolver O seu problema Agora Eu tenho Uma solução Mágica Para você E você Que é que nem eu Não está valendo Muita coisa Aí você fala Eu quero Tadinho De você Foi enganado Ah Gente Bem feito Para você Foi enganado Vê Você aprende Porque o convite De Jesus Para a nossa cura É qual? Eu não Vou dizer Porque você E a sua Consciência Sabem Está gravado Aqui dentro Ele te convida Todo dia Para a sua Cura E você Às vezes Finge Que não Está vendo Finge Que não Está Escutando O convite Da cura Não é Uma simpatia Não é Um amuleto Não é Um ritual Quanto tempo Essa dor Vai durar Na minha vida Alguém Quer arriscar? Alguém Já descobriu? E aí O bicho Está pegando Aí Na sua vida O couro Está comendo Como é que está? Está tenso? Está tenso moça? Mais ou menos Tá Quer que eu te fale Quanto tempo vai durar? Vai durar O tempo necessário Para mudar O que você Precisa mudar Essa dor Ela tem uma função Eu estava conversando Com uma família Muito querida Uma família Que mora aqui No fundo do meu coração Eu conheci essa família No movimento espírita Lá do Paraná E aí Passaram por uns problemões Sabe? Problemão mesmo Problema de saúde Saúde mental Problema de grana Enfim Uma bagunça Sabe? E aí Uma irmã Nossa Falou assim Tiago Por que Isso está acontecendo? E aí Já encostou Um irmão Do nosso lado E falou assim Como vocês eram Antes do problema E como vocês estão Agora Durante o problema Ela respondeu Bom Antes do problema Estava sobrando grana Era cada um Para um lado A gente não sentava Mais junto A gente não se via Andamos aprontando aí Fazendo umas bobagens Estava tudo Perdido Tempo para casa espírita Nem tinha mais E agora? Agora a gente está unido A gente reza junto A gente come junto A gente se ama A gente se cuida Vocês entendem Por que às vezes A dor nos visita Tem uma figura Na Bíblia Que é o seguinte Vamos pastorear As ovelhas O pastor Ele tem que conduzir As ovelhas De uma fazenda De um sítio De um terreno Até um outro local E como é que ele conduz Essas ovelhas Vocês já viram eles Com aquele Cajado Aquilo ali é meio romântico Na verdade tem uma agulha Ali na ponta A gente pode chamar De aguilhão Então quando a ovelha Está indo embora Que ela vai se perder Ela pode cair num buraco Ela pode ficar presa Numa cerca Ela pode se perder E nunca mais se encontrar Aí ele vai lá Com o aguilhão E dá aquela espetadinha Ela Volta para o caminho Esse aguilhão Que às vezes dói Não é que Deus É masoquista E fala Ha 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 Eu vou dar uma espetada Nesse camarada aí Não É porque a gente Estava se perdendo A gente precisava Voltar Por que que você Reencarnou? Por que que você Está encarnado? Você reencarnou Bom Como o Paulo falou Você pode ser rico Pode ser empresário Pode ser pobre Pode ser médico Você tem um dom Você tem um talento Eu até sei Que aqui nesse salão Hoje Tem algumas pessoas Algumas Com problema de autoestima Aí acha que não serve Para nada Eu não sou de nada Eu sou o cocô Do cavalo Do bandido Mas não Você sabe Você sabe que isso É mentira Você tem um dom Você tem um talento Pode ser o talento Da comunicação Pode ser o talento Do acolhimento Pode ser o talento Culinário Pode ser o talento Criativo Pode ser o talento De cuidar do outro Pode ser o talento De fazer dinheiro Você tem um talento E aí você reencarna Para usar esse talento Só para o seu próprio proveito De maneira egoísta Para que você possa acumular Cada vez mais benefícios Não é isso? Não A gente está aqui Para fazer acontecer Eu, Tiago Que sou um Zé Mané Um Zé Ruela Que Meu Deus do céu Só quem convive comigo De perto Que sabe Eu ainda faço Um negocinho bacana Por aí Imagina você Ninguém está aqui A toa Agora Para buscar A cura Da nossa alma A gente não precisa Chegar assim Precisa? Eu estava lá Na livraria Conversando com Uma amiga Eu falei Poxa Seria tão bacana O dia Que a gente falasse Assim E aí Qual é a boa Hoje? Ah, boa? Partiu O lar de Frei Luís Dá uma passada Lá Depois a gente Sai para resenhar Porque tem gente Que pensa que assim Você é espiritualizado Aí você morre Para o mundo Eu não estou Nesse patamar não Sai daqui Se tiver uma rodinha De samba Sai para um biricutico Um petiscozinho Não vou ficar aqui Fingindo para vocês Que eu sou uma múmia Não Eu gosto De uma farra De uma brincadeira De uma bagunça Bagunça boa Do bem, né? Não é para botar o pé Na jaca, não Ir a um templo religioso Se aproximar De uma filosofia religiosa Podia ser assim De uma boa Pô, legal Vamos curtir hoje Pô, vamos dar uma estudada No evangelho Lá em casa Lá em casa Toda quarta-feira Oito e meia da noite Ao vivo A gente senta lá Dá uma lida No evangelho Toma uma agulha Fluidificada Gostoso pra caramba Show de bola Você não tem 20 minutos Na semana Então a gente não precisa Chegar assim Podia vir numa boa A gente precisa Se aproximar do Cristo Pra sempre Mas a gente ainda está Atrás Desses atalhos Dessa facilidade A gente ainda é muito seduzido Pelo canto da sereia A gente quer a porta larga Jesus falou Que a porta é estreita Não é que Jesus É contra a riqueza Espírita não tem que fazer Voto de pobreza Tem? Não Se você souber usar A sua riqueza Pra jorrar Jorrar bênçãos À sua volta Você tem grana? Será que tem alguém Precisando de um cursinho Pra melhorar de vida? Será que você pode Abrir uma oportunidade Pra alguém? Será que você pode Impulsionar alguém A se promover Promoção social Que é o que a gente faz Muito aqui dentro Do lar de Frei Luiz Só que quando Jesus Fala com aquele mancebo O mancebo falou Jesus Você é fechamento Eu estou contigo aí Vou começar a te seguir A partir de agora Aí Jesus Ah vai Não vai não querido Vai não Vou Estou contigo Eu já sigo todos os mandamentos Eu honro meu pai Minha mãe Eu não mato Eu não roubo Eu sou Joinha Aí Jesus vai Na ferida dele E fala Olha só Você quer me seguir mesmo? Bom gente JC está ligado Que ele olha E já escaneia Já sabe de tudo E falou assim Bom Já que você vai me seguir Faz o seguinte Pega lá os seus bens Dá os pobres E vão embora Estou te esperando Aí o evangelho diz E o jovem Sai tristonho Porque tinha muitos haveres Não é que Jesus diz Oh rico Já era Dá tudo Não Mas Jesus falou o seguinte O que te prende É o apego material E vocês O que prende vocês É um vício É uma compulsão É o amor ao dinheiro É a vaidade exagerada O que você tem que largar Para seguir o Cristo Então se alguém vos disser O Cristo está aqui O Cristo está ali Não acredite absolutamente Porque falsos Cristos E falsos profetas Se levantarão E farão grandes prodígios E coisas de espantar Ao ponto De seduzirem Se fosse possível Os próprios escolhidos Então Ele já dá o papo reto E diz Está cheio de sete Está cheio de Artigo 171 O Cristo está aqui O Cristo está ali Eu tenho um pouco de ranço Dessa parte Porque eu escolhi A religião errada Eu queria estar podendo Botar um dinheirinho no bolso Aí dos livros Dos programas Não estou podendo Nessa encarnação Aceitei que não podia Ah Tudo bem Lar de Frei Luiz Está apresentando A palestra Que você não assistiu 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 Lar de Frei Luiz Volta a apresentar A palestra Que você não assistiu Mas Quando ele pega Vocês fragilizados Freud Bom O espiritismo também é ciência Vamos falar de psicologia Freud Quando ele fala Da psicologia das massas E a gente vê Líderes políticos Líderes religiosos Fazendo isso Usando a nossa fragilidade Utilizam símbolos Que evocam A nossa paixão Discursos Acalorados E a partir daí Você embarca E só vai Dizendo amém A massa Ela é a crítica Ela não tem poder de Crítica De duvidar Ela só aceita Tudo como verdade E é isso que fazem Os falsos profetas Por quê? Porque a gente ainda não Entendeu Aonde está a nossa cura Quem aqui Quer ir para a luz? Levanta a mão Só algumas pessoas O restante quer ficar Na treva mesmo A gente respeita Livre-arbítrio Não, peraí Porque espírito é preguiçoso Vamos de novo Quem aqui quer ir para a luz? Levanta a mão Maravilha Eu vou estar orando Para vocês conseguirem Ainda hoje Alcançarem a luz Pode ser aqui na estrada Quem sabe Né? Um desencarne coletivo Seja feita A vontade de Deus Mas vocês estão querendo Né? Ir para a luz Estou brincando A gente quer se tornar um dia Um espírito de luz Não é verdade? Só que para a gente Chegar lá nessa luz A gente vai ter que subir Hoje Degraus Os degraus evolutivos E aí agora É a parte mais fácil Para vocês Vamos subir comigo? Então vamos lá Eu vou dar nome Para os degraus Tá? Preparados? Vamos subir? Primeiro degrau Paciência Não está rolando Né? É Eu sei Tá Segundo degrau Vai Indulgência É tipo Você ter compreensão Com o defeito do outro Vamos? A nossa cura Tá aí E assim Eu podia Vender uma historinha Para vocês Que para você chegar lá Na luz Você tem que frequentar O Frei Luiz Todas as quartas-feiras E os domingos Você tem que usar A roupa tal Você tem que orar Você tem que orar Da forma tal Você tem que Comprar tal coisa E aí ó Você vai conseguir E a gente perdeu um monte De encarnação Nessa enganação Eu sou católico Eu vou à missa Todo domingo Eu rezo o terço Todinho Eu sou protestante Eu sou dizimista Eu participo da campanha Eu louvo Eu sou budista Eu tenho os meus mantras Eu faço o meu recolhimento Eu sou espírita Eu tomo passe Eu tomo agulha fluidificada Não é aí Que tá a sua cura A cura não está Nessa pose exterior A cura Ela tá aí Com vocês Tá aí dentro Tá aí A nossa cura Tá na nossa capacidade De amar Vocês amam Frei Luiz? Frei Luiz Não é muito não Que você viu Que não deu pra escutar Sorte de vocês Que espírito de luz Ele não tem essa vaidade Se fosse igual a gente Ele já tava anotando Ah Tá Vocês amam Frei Luiz? Sim Ai que fofo Que vocês são Vocês amam Chico Xavier? Sim Ai que lindo Vocês amam Maria? Sim E Maria tá ganhando Por enquanto Vocês amam Jesus Cristo? Sim Vocês amam O líder político Contrário Que você votou? Eu sei que não É lado A Lado B O povo não abriga Danada Em casa O inferno O grupo de WhatsApp De vocês já melhorou? Você já voltou Pro grupo? Ah Eu saí E aí? Você tem que amar O corrupto É Por exemplo Hoje eu passei Um perfumezinho Depois quem quiser ir lá Na livraria Eu vou estar lá Na livraria Vendendo um negócio Dos livros Que não posso Botar o dinheiro No meu bolso Wilson Que tristeza Wilson Ai Vai o dinheiro Pro Frei Luiz Meu Deus Aí hoje eu tô cheirosinho Se você for lá Quiser dar uma tricotada Fofocar não Que eu não faço mais isso Se você quiser ir lá Dar um abraço Comprar o livro Teu obsessor tá dizendo Pra não comprar não Mas compra lá Aí hoje eu tô cheirosinho Mas Você não quer abraçar O amigo que tá fedendo, né? Você não quer Você quer ser amigo Do bonitinho Você não quer ser amigo Do feinho, né? Você quer amar Quem pensa igualzinho A você Você não quer amar Quem pensa Completamente diferente Isso tudo é degrau Pra chegar lá Vocês não querem chegar lá? Tá aí Porém Vocês já estão Na esperança do elevador Essa escada Tá muito difícil De subir Vocês querem pegar Um atalho Você vê como é Que a direção Do lar de Frei Luiz Ela é falha, né? Como é que ela Que ela convida Um palestrante Que bota desenho animado Na tela, né? Vocês sabem Quem são Essas pessoas aqui Não sabem? Engraçado Meu filho não sabe não É, a idade chegou, hein? Então ele vai dizer Pra você Você pega o elevador Esse negócio De amar o outro O outro Que se lasque Ó, vou trazer aqui Uma comparação Uma comparação Uma comparação Eu sou inovador Eu sou progressista Ah, não Famílias Conservadoras Ah, não tenho saco Pra isso, não Pega o elevador Não, eu sou conservador Essa juventude aí Eu não aguento eles, não É o elevador Que você quer pegar O desafio Pra nossa cura É amar o diferente E muitas vezes O diferente Tá dentro do seu lar Tá na sua casa É o seu pai A sua mãe Que é de uma geração Diferente Pensa diferente de você E de repente Tem seus preconceitos É aquele companheiro Aquela filha Aquela irmã Enfim Aí a gente vai descendo o nível Aquele cunhado Aquela sogra Deus que me livre Tô brincando Mentira Mentira Ah, Frei Luiz Mentira Esse é o desafio Pra nossa cura E aí a dor Te visita Você vai no Frei Luiz Você vai Na instituição Que você quiser Com aquela fé Buscando E de repente E de repente o negócio Não aconteceu Porque A decisão Da cura Tá em vocês Tá na gente E aí? Você tá disposto A mudar? Benevolência Indulgência Perdão Aqui no salão Aqui no salão A maioria de nós Tem alguma coisa Engasgada Dentro de si Não tem? Aquela coisa Que a gente Não consegue Perdoar, né? Aquele irmão Aquele irmão Aquele acontecimento Que te chateou Que te magoou Quando você perdoa Você não tá liberando o outro Quando você perdoa Você se liberta E a gente ainda quer continuar aprisionado Cadê a cura que não vem? Tá aí o remédio Cadê o perdão? Que te deixa pesado E aí? Com um olhar mais holístico Entendendo que nós somos seres integrais A gente pode falar de perispírito A gente pode falar de fluido vital A gente vai falar da nossa organização física E como isso vai influenciar Até na nossa saúde O doutor Paulo César Frutuoso Não tá hoje aí Precisou sair Mas ele saberia dizer pra gente Que na medicina do futuro Muitos diagnósticos vão ser esses Seu diagnóstico Rancor Ódio Essa desorganização Egoísmo É A gente vai lá na causa raiz Pra entender o desdobramento dos problemas E ainda falando de cura Eu poderia enganar vocês Eles poderiam enganar vocês Líderes políticos Padres Pastores Todos nós Mas esse aí não engana ninguém E ele falou Eu estou com vocês Todos os dias Até o fim dos tempos Vocês já perceberam a presença dele? Às vezes Ele se disfarça de idoso Ô meu filho Leva um casaco A friagem Às vezes Ele se disfarça Do amigo Não estou falando do amigo da balada Que só quer curtir Não, estou falando do amigo Que se preocupa mesmo com você Jesus está presente na nossa vida Pelo nosso anjo da guarda Todo mundo aqui é médium Todo mundo A gente só precisa estar com a tenda mais ligada Pra entender As intuições Que eles passam pra gente Aquelas ideias magníficas Aquele receio Pensar duas vezes Antes de ir por aquele caminho Pensar duas vezes Antes de abrir a boca E magoar alguém Já aconteceu com vocês? Você ia falar um negócio Se alguma coisa te tocou Falou Não, peraí Não fale isso não Já aconteceu? E graças a Deus O que vocês fizeram? Ele puxou você Falou Não fale isso não Você falou Não, me solta Eu vou falar sim Vocês são desses Que eu sei Eu vou falar Porque verdade é pra ser dita Aí você já confunde Sinceridade com agressividade E você quer a cura Vocês entenderam Onde está a cura? Jesus vai oferecer Três tipos de tratamento Lembrando que esses tratamentos São o oferecimento Do livro Médico das Almas Da editora Frei Luiz Adquira já o seu Na livraria Mas voltando Foi uma propaganda rápida Jesus oferece Três tipos de tratamento Consultas preventivas Cirurgias E tratamentos Qual desses vocês preferem? Quero cuidar da minha saúde Quero ficar bem Você tem opção Consulta preventiva Vai te orientar Olha, não faz isso Faz aquilo Abre com a faca Abre, mexe tudo por dentro Ou Aquele tratamento Não pode mais comer isso Não pode mais em tal lugar Qual que vocês preferem? Consulta, cirurgia ou tratamento? Consulta, não é? Mentira Tudo mentiroso O médico fala assim Olha, tem que caminhar Evitar aquele Ai meu Deus Aquele torresminho Eu já estou certo Que eu já vou ser vegano Já Daqui mais umas três encarnações Com certeza eu sou Desculpa gente Eu tenho outras coisas Para resolver ainda na frente Eu estou Eu estou muito atrasado E aí o médico fala isso Outro dia eu falei com o médico Falei assim Médico Doutor Você gosta de caminhar Deve ter médico aqui Eu falei assim Doutor Caminhar Não faz bem Porque eu só vejo o pessoal Fora de forma Caminhando Eu não vejo nenhum saradão Caminhando Eu falei Eu não vou não A gente não quer escutar Consulta preventiva A gente quer esperar O calo apertar Tem que dar BO Tem que dar problema Aí a gente corre Para onde? Para cirurgia Olha, não tem jeito Seu caso é cirúrgico A gente opera semana que vem É disso que a gente gosta E ainda tem um outro caso Operou E você Não tomou jeito E aí você passa a viver Uma vida de limitações Não pode comer isso Não pode comer aquilo Não pode ir a tal lugar Limitações financeiras também Não pode ir mais em tal lugar A limitação financeira é boa Ela traz a tal da humildade Às vezes não funciona não O cara está pobre E continua de nariz em pé Vocês já viram isso? Já viram? Vocês são as fofoqueiras também Brincadeira Então Esse médico das almas Ele faz isso Qual é a consulta Que ele dá para a gente? Através de leituras De palestras De orações As cirurgias As cirurgias São aquelas intervenções diretas Que acontecem na nossa vida Através da dor Sabe aquela dor Que você passa na vida? Está sendo operado E às vezes para curar Alguém aqui já tomou Bezetacil? Quem já tomou Bezetacil? Levanta a mão Bem feito Viu? É porque precisou Desculpa gente Esse meu lado Não evoluído Ele fala muito alto Às vezes Não consigo segurar Eu estou aqui brigando Para não fazer piada Com o sobrenome do rapaz E está a vida toda Escutando essa piada Eu estou segurando Não vou fazer Então Essas dores Que acontecem na vida Elas vêm de maneira pontual Para quê? Para Mexer com a gente E vocês já repararam Que às vezes A gente vira a chave da vida Depois que dá o problema? Você fica bonzinho Ah, fica E aí? Vamos hoje então Não, hoje eu estou Querendo meditar Que eu vou fazer uma oração Aí você olha para a pessoa Fulano está mudado Vocês já viram isso? Você já viu moça isso? Fulano está mudado Então fica só prestando atenção Na vida dos outros também, né? É Pessoa muda Pessoa fica boazinha A sapateira tem 350 par de sapato Deu um BO Estou vendo aquela sacola Não, isso aqui eu separei Para doar Falei, quem te viu Quem te vê Olha aí que beleza A dor Ela estimula A nossa humildade E além da cirurgia Os tratamentos São as recuperações Pós-cirúrgicas Essas limitações Que às vezes você tem na vida Que você fala É, hoje em dia Eu já não posso mais fazer aquilo Eu já não tenho mais saúde Para fazer aquilo Já não tenho mais condições Para fazer aquilo ou outro Não é? E notem Eu já vi depoimentos De pessoas que tiveram no auge Profissional Pode ser um grande empresário Enfim Seu auge profissional E a pessoa olha para trás e fala Nossa Eu era um sujeito Desprezível Eu era nojento Eu achava Que eu era O último biscoito Do pacote E hoje Que eu já não estou mais Nesse auge Material Eu presto atenção Nas coisas Eu estava vendo Uma entrevista Do Zico O Zico Ele é o ídolo De um time aí Pequeno aí O pessoal tem a inveja Danada É um time E o Zico Falou Olha Com a pandemia Pela primeira vez Eu fiquei quatro meses Ao lado da minha esposa O Zico disse Que hoje Ele não marca mais nada Final de semana Final de semana Ele está com a família E ele falou Que não sabia O valor que isso tinha Muita gente Descobriu Algumas coisas Na pandemia Às vezes Você tem Muitas ações Muita grana Na conta Mas de repente Quando a conta Dá uma murchada Você começa A ficar junto Com a família E aí qual o programa De hoje Não sei o que A gente vai fazer E as coisas Simples Passam a ter mais valor É um tipo É um tipo de tratamento Na busca Por essa cura A gente Precisa Permitir Que esse médico Cure as nossas almas Mas essa decisão É nossa Você tem um poder Nas mãos Certa vez Eu vi Um líder religioso Falando assim Gravaram ele Escondido No início Ele falou Que era montagem Mas depois Ele assumiu E falou Que ele estava Errado Sim Era um treinamento E ele falava Assim para os seus Liderados Está vendo Esse livro Você tem que dizer Que o poder Está aqui Nesse livro Igual o poder Estava no cajado E é isso Que vai impressionar O povo Vai impressionar A massa O espiritismo Está aqui Para te dizer Que não O poder Está dentro De vocês Porque Deus Habita em vocês Deus é tão humilde Que anda habitando Cada coisa Mas habita Deus está aí dentro Deus está dentro Do coração Do bandido Sanguinário Vai mexer Com a mãe do bandido Para você ver O amor Que ele tem Por aquela mãe É Ele é um filho Da mãe Mexe com a mãe dele Para você ver Deus está aí dentro Em algum lugar Vós Sois deuses E são capazes De fazer Muito mais Do que podem imaginar Através de vocês Pode chegar Pode chegar o consolo O auxílio Vocês têm a capacidade De fazer a diferença Nos ambientes em que estão Pela boca Pela boca de vocês Pode sair a palavra De encorajamento Pela boca de vocês Pode sair a palavra Pode sair a palavra Pode sair a palavra de acolhimento Do que fazer a palavra nossa, foi Deus que mandou essa pessoa, essa pessoa é você, que a gente possa descobrir a ferramenta que a gente é, você de repente é um martelo com o cabo meio solto, está faltando uns parafusos a menos aí, que eu sei, mas ainda assim, Deus pode te usar, e que a gente possa descobrir urgente, onde está a nossa cura, a nossa cura não está ali, não está lá, a nossa cura está aqui, está na hora de a gente enxergar, está na hora de termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Queria agradecer muito a oportunidade de estar com vocês, quero pedir a você, agora eu vou pedir, ah, eu vou pedir, acessem lá o nosso canal Amigos da Luz, é um canal de humor espírita, espírita pode rir? Não é errado, não é coisa do capeta, não, pode rir, a gente tem um canal de humor chamado Amigos da Luz, estamos com quase meio milhão de inscritos, acessem lá, de vez em quando eu pago um mico lá também, e é uma forma da gente divulgar a mensagem do bem através do humor, tá? A gente, o YouTube não está querendo entregar muito nossos vídeos não, mas, acessem lá. A gente também está na Rádio Rio de Janeiro, toda quinta-feira, 5 da tarde, você pode acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, e vocês podem também, ha, 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 adquira já o seu livro. Bom, esses livros, eles estão custando R$ 280,00 e R$ 250,00. Mas só hoje, as 5 mil primeiras pessoas, eu acho que está R$ 31,00 aqui na livraria, ajudam aqui as nossas obras através da editora Frei Luiz, e faz um bem danado. Não fui eu que escrevi, porque se eu escrevesse, esse negócio não ia ficar muito bom não. Mas a espiritualidade amiga caprichou. São literaturas muito fáceis de você entender, são mensagens simples, né? Médico das Almas, falando um pouco sobre o nosso tratamento, Jesus como médico e nós como esses pacientes, nesse hospital chamado Planeta Terra. Esse aqui dá muita força, muita coragem para vencer os desafios. O de lá, ele fala sobre mediunidade. Ele vai explicar o quanto você é médium, como funciona. Esse amigo espiritual vem contar como funciona o trabalho dos anjos da guarda, e vem dando umas dicas aí para o nosso dia a dia. Eu vou estar lá na livraria, lá, para receber o abraço de vocês. Só dizer para vocês que a renda é destinada para cá. A gente tem a creche, a gente tem o educandário, a gente tem o nosso lar com os idosos, enfim. É uma maneira aí da gente ser um grãozinho de areia, nessa praia enorme aí, precisando da gente. Tá bom? Poxa, obrigado pela paciência de vocês, hein? Me aturaram até agora. E que Jesus possa fazer morada no nosso coração, porque ele está louco para entrar. Só falta a gente abrir a porta e deixar ele chegar. Fechado? Abraço, viva Jesus! Lar de Frei Luiz apresentou A palestra que você não assistiu A palestra que você não assistiu A palestra que você não assistiu arruin один do meu é igual A palestra que você não assistiu